E aí meus amores, tudo bom gente linda? Vamos começar um vlog hoje, a cara da Julia me olhando vermelha Depois tu vai ver a tua cara me olhando e eu falando, oi meus amores, mas ok, acordamos cedo, estamos indo pra onde? Fazer o que? É a parte que eu mais amo gente, porque eu amo fazer aula de dança, e aí toda vez que tem aula de dança eu acordo animada, empolgada Então bora remexer o esqueleto Tô pensando na morte da bezerra gente, sério, a Julia já foi tomar banho que eu falei pra ela que a gente ia pro cinema, porque eu queria reservar esse tempinho pra ela Desde que ela veio a gente ainda não teve um tempinho só nosso, então eu separei hoje pra gente fazer alguma coisa que ela gosta muito, que ela adora ver filme essa garota E aí a gente vai ver algum filminho no cinema E é isso, preciso tomar banho, criar coragem pra tomar banho, minha avó tá fazendo comida, então eu tô tipo de folguinha, digamos assim Deixa eu mostrar pra vocês uma novidade que chegou aqui da Embeleze Chegaram várias novidades, mas eu quero mostrar principalmente essa daqui, que eu achei muito legal pra essa época de férias Na época de férias, viagem das pessoas, que é a família Travel Size, olha, da Embeleze A família óleo de coco, que tem tamanho normal, que todo mundo conhece, tem tamanho grande E agora eles fizeram tamanho Travel Size, que é pequenininho pra caber dentro da sua mala de viagem, tranquilamente Você conseguir manter o seu cabelo Super lindo nesse verão, porque o verão é tenso, nas viagens, nas férias é tenso A gente vai pra piscina, alopra, né, e o cabelo se sofre E aí eles fizeram essa linha Travel Size com a família óleo de coco Então tem shampoo V-Type, que titito Tem aqui ó, creme de pentear, que o creme de pentear Novex óleo de coco também é novidade E agora temos também ele já na versão Travel Size E tem também, olha só, a máscara de tratamento Novex óleo de coco em tamanho bem pequeno, ó Dá pra você carregar, hidratar o seu cabelo e manter ele maravilhoso Pra quem não conhece, o óleo de coco, o coco no geral já é bom pra tudo, né? E o óleo do coco, ele é essencial pra saúde do nosso cabelo Ele serve pra todo tipo de cabelo, o principal dele é a nutrição Então ele deixa o seu cabelo bem, bem, bem nutrido É maravilhoso, você vai amar com certeza e serve pra todo tipo de cabelo Mais tarde, quando eu voltar da rua, eu vou ver se eu lavo meu cabelo E vou usar essa família Vou deixar essa daqui separada pra... Ui! Pra levar na minha viagem Porque depois que a Julia foi embora Eu vou viajar Queria muito que essa família Travel Size tivesse chego Antes de eu viajar Antes de eu ter ido viajar com Ezequiel Porque foi mó difícil eu arrumar minha mala e colocar os produtos, né? Porque é tudo muito grande Então ocupa muito espaço na mala E como eu fico com uma mala pequenininha Foi bem difícil Queria muito que tivesse chego isso aqui antes, mas chegou só agora Eu já separei, gente Eu vou ter uma viagem agora pra fazer Eu já separei pra colocar dentro da minha mala Agora chega de enrolação, né, Katie? Deixa eu ir me arrumar pra poder almoçar e ir logo junto com a Juju pro cinema Então, agora a gente tá arrumadinha aqui, dando uma fugidinha, né, Ju? Sim! Nós vamos pegar um cineminha Vamos decidir lá ver o que que tem de fora Nós chegamos aqui E aí a Júlia viu ali que tem um 2 e meia Aí a gente tá correndo Porque são 2 e 26 Mas eu falei pra ela que sempre tem o período do trailer, né? Já fica um tempão de trailer ainda antes do filme Enfim, já paramos na boca do gol O quê? Vamos correr O quê? Tu gosta de ver trailer? Não, mas aí que... Caique 2 Caique, toda vez que eu vejo o cinema com o Caique Ele ficou agoniado Porque eu tô pontual, você é muito atrasada na vida Sou atrasada, seu rapa A gente não tinha horário A gente só veio Foi, foi E tipo, não tem nada de horário Mentira, ela falou Vamos assistir o dia 1 e 50 Que horas são feites? É, mas eu falei vamos almoçar e vamos assistir o dia 1 e 50 Que horas são feites? Mas a gente almoçou Aí já era quase isso Não foi, não? Foi Tô mentindo Eu fui tomar remédio já era mais de uma hora Porque a minha avó tava fazendo bife Aquele bife, a milanesa com batata frita Então a gente tava esperando a comida dela Que maravilhosa Não dava tempo, mas tem um atrás do outro Chata Chata Acabou o filme, a pessoa tá aqui chorando Que filme linda, gente Ai, meu Deus Ai, tá tudo embaçado A câmera tá com problema Ai Tá aqui, tá vendo a cara de Julia? Tô Chorando na vida, eu só penso no banheiro que eu posso beijar, gente Tá aqui pelo xixi na calça Eu acabei arrastando a Julia pra fazer cumprinhas Olha que mazolinda Amei Vou experimentar Aí já comecei, né? Quero essa, quero essa, quero essa, quero essa, quero essa Quero ver se vai no corpo que tá bonito A Julia quer Não vai comprar esse aqui, ali? Não Boa sim Não vou achar não Vai ficar perfeito Olha aí Ó Eu acho bonito pra evento e tal É um vestido É sim, Julia Pega pra você ver Eu sei que é um vestido mesmo Não, não Tem uma pergunta bonita Bota no computador A Julia não sabe de nada Isso aqui? Isso aqui não usaria não Usaria isso Gente, não, tira É meio um pouco estranho Meio pouco muito estranho Trouxe um milhão de roupa, gente, socorro Tô empolgada Acho que eu botei um vestido igual Quase um vídeo daquele looks iguais Mas números diferentes Da Julia P e o meu EM, ó E eu falo bem sincero, a Julia ficou linda em mim Eu achei pessimamente péssimo Não, gente, eu gostei também, ó Ah, não gostei? Não Fiquei me sentindo, sei lá, frozen Let it go Let it go Olha o que essa menina me fez comer Eu? Você, você me cantou um sorvete desde a hora que a gente chegou Pensa que eu não conheço Gente, a gente conhece os filhos Tudo assim, ó No piscar de olho, não foi não? Foi É no piscar de olho É uma palavrinha que o Kaique fala Eu já sei o que ele quer A Julia é a mesma coisa Agora eu vou tomar um banho Vou lavar meu cabelo Que tá podre Porque eu quero ir no meu adversário da Lynn, gente Hoje a Lynn faz dez meizinhos E aí eu quero estar lá juntinho com eles Eu sempre tento ir em todos Não consegui Eu acho que em dez meses Dela Eu acho que é o terceiro Que eu consigo ir Por conta da distância Algumas vezes eu estava viajando Outras vezes trabalhando Então nem sempre a vida de adulto é como a gente quer Que a gente consegue estar presente na vida das outras pessoas que a gente ama Em todas as situações Mas hoje eu vou tentar dar um pulinho lá, né? Ver um pouquinho mais a minha filhada A segunda filhada, né? Na verdade a terceira Ela é a terceira É a mais novinha Que eu tenho a Julia, a Emily e a Lynn São as três meninas que eu sou dindinha E aí é isso Vou lavar meu cabelo que tá podre Vou usar a família óleo de coco da Embeleze A mesma daquela travel sizing que eu mostrei pra vocês Que tem um tamanho pequenininho pra viagem Então vou usar essa mesma família Agora Pra lavar meu cabelo que o meu cabelo tá bem tenso Arrumei um canto aqui pra deixar vocês Né? Já tomei meu banho Tô usando aqui ó O creme de pentear óleo de coco também O grandão, né? Mas gente, sério Minha casa tá uma zona Eu sei Ainda não comei cama hoje, gente Enfim, vou pentear aqui Na verdade meu cabelo já tá meio que soltinho Porque eu sempre penteio ele durante o banho Do nada A pessoa espirra E deixa eu acelerar aqui Porque daqui a pouco eu tô atrasada, gente Eu vou chegar lá super tarde E eu quero secar meu cabelo Antes de ir Apesar que tá um calor Dá vontade de fazer um rabo de cavalo de chão Ela tá ficando em casa mesmo? Vou ficar aqui em casa mesmo Por quê? Tá vendo? Depois as pessoas falam que você não aparece Que não sei o quê Mas é porque você não quer Mas deixa o like e se inscreva Isso aí, ó Pessoal, o que que ele quer? O que que ele quer? O que que ele quer? Aproveitar que a Dona Enilda tá aqui Pra ele ficar aqui Vou lá, tá? Tchau Se ela não tivesse Ah, se ela não tivesse É que tu ia de boa Ah, então por que não vamos de boa? Quero não, galera Cara de pau Olha o look da Elisa Vira pra cá Olha, gente Ela tá achando que é o Mookie É a tua roupa Mostra assim, ó Como que a borboleta voa Ai, gente, coisa mais linda Teninho de colorido da Vans Olha que coisa mais linda Eu amo esse tênis E aí a gente comprou essa roupinha aqui Foi onde, Zequiel? Rene? Acho que foi na Rene que a gente comprou É a sainha e a blusinha que vem com as asinhas de borboleta Chipinguinho de mamãe Pagadinho, olha lá Olha só que princesinha tá aqui Cadê a princesinha, Titina? Tá tchau, cadê o tchau? Câmera Joga o pezinho Cadê o pezinho? Cadê o pezinho? Joga o pezinho Joga o pezinho Cadê o pezinho? Joga o pezinho Cagou pra vocês, gente Coisa fofa E a outra? Ele tá falando no telefone, não sei com quem Né? Minhas princesas, só faltou a Emily Pra fechar as três afiliadas Né? Música 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 Eu cheguei em casa e tô aqui pra me despedir de vocês Foi muito gostoso estar lá com as minhas amigas Gente, eu amo estar com elas Tanto que eu nem gravei muita coisa Porque eu só foquei em ficar lá com a Louise Com a Tutu, que eu amo tanto Aproveitar um pouquinho da minha filhada da Lynn Que eu quase não vejo, gente É tão ruim, né? A vida de adulto, eu acho que ela veio E traz pra gente uma correria tão grande Que nos impede de fazer tudo aquilo que a gente ama Eu, por exemplo, vivo muito em função do trabalho Em função dos meus filhos, do meu marido E eu esqueço um pouco esse meu lado de diversão Esse meu lado de amigos Essas coisas que me fazem tão bem Vocês não têm ideia de quanto que isso me faz bem E às vezes eu esqueço de curtir isso Porque eu tô tão focada nesses outros momentos Nessas outras coisas obrigatórias da vida, sabe? E eu sinto falta e esse ano Eu prometi que eu ia separar momentos Pra poder curtir mais essas coisas que me fazem tão bem E eu comecei o ano cumprindo as promessas, hein? Tipo as metas Porque já eu consegui no meu adversário da Lynn Eu acho que mês que vem eu vou conseguir também Acho Se a agenda não mudar, eu vou conseguir também Estar lá juntinho com ela Também no meu adversário Depois já é um aninho, gente Um aninho da piquititita Ai, nem acredito É tão bom Ah, filha Esses dias a gente planejou na criança Agora a bichinha já vai fazer um ano Enfim Gente, ó meu cabelo Não é por nada não Mas olha isso Tá maravilhoso Demais, demais, demais E olha que eu prendi ele Eu fiz um rabo de cavalo Porque eu não tava aguentando Gente, tá muito calor Muito calor aqui no Rio Vocês não tão entendendo Aí eu fiz um rabo de cavalo Pra poder segurar o cabelo E mesmo assim ele ficou maravilhoso Lembrando, foi a família óleo de coco Da Embeleze que eu usei, tá? Que deixou assim Já vou aproveitar o jabazinho Joga aqui de castrecino E tudo em minúsculo Lá no site que você ganha desconto Vou deixar o link aqui embaixo Na descrição, tá? Beijo E a palavrinha mágica de hoje vai ser Hashtag princesas Que são as minhas princesas Minhas afilhadas Minha princesa Lili Que tava junto com a gente O Kaique Zeruela não foi, né? Como vocês viram Ele preferiu ficar em casa Por causa de videogame E como a minha sogra tá aqui Aí eu acabei deixando ele Não obriguei ele a ir No lugar que ele não queria ir, né? E é isso Beijo Se inscreve no canal Deixa o seu joinha E é isso Beijo